Uma colher de banho. Aí você deixa a banho derreter no calor da panela e bota uma cebolinha e deixa ela acedorar. Agora que a cebola pegou uma porzinha, você coloca o alho e mexe. Agora, acrescentar o frango. Mexa bem ele, para ele pegar o gosto da cebola e do alho. Daí você pode acrescentar o tempero. Daí você coloca um pouquinho de água quente para sair aquele saborzinho que fica em volta da panela no frango. Acrescenta os ingredientes que você ter colocado. Eu vou colocar tomate e palmeira. Mexe e deixa até ganhar o ponto certo. Aí depois você acrescenta o molho da sua preferência. O meu vai ser molho de tomate com creme de leite, tá bom? Lasanha Ó, temperinho da lasanha Que delícia! Ó, a forma tá rodando, vou arrumar aqui, tá? Lasanha Ó, temperinho da lasanha Que delícia! Ó, a forma tá rodando, vou arrumar aqui, tá? Natalizinha Natalizinha Ó Natalizinha. 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 Natalizinha.